Oi pessoal, tudo bem? Quem ficou sem fazer vídeo no dia 15? Os dias, mentira, fui eu mesmo no caso. E quem está atrasada com este vídeo? Eu também! Que maravilha, né? Nem pra dar mentidinha. Mas, eu vim aqui não só pra fazer a crítica e pra falar das últimas notícias da semana, mas também para contar uma novidade pra vocês que de novo nós vamos mudar. Sim, mas nós vamos mudar pra algo que eu acho que vocês vão gostar porque vai envolver ainda mais a Gi e foi um jeito que a gente pensou de fazer, enfim, as coisas se encaixarem um pouquinho melhor. Ficou curioso? Então, antes de mais nada, o vídeo que eu vim falar pra vocês nessa quinzena que acabou virando esse mês, né? Porque eu não fiz no dia 15, é Cidade de Papel, do John Green. E na verdade eu também mudei de cenário, ela só foi maravilha, mas eu achei tão bonitinho esse cenário novo e eu achei que o meu último vídeo com esse estilinho antigo tinha que ser assim, ó, com o pé direito, certo? E esse livro, na verdade, acredito que todo mundo já tenha lido ou então esteja com vontade de ler. Os que gostam do estilo do John Green, né? Eu, particularmente, acho que esse livro, dos que eu li do John, que não foram todos, é um dos meus preferidos. Eu assisti o filme, eu li o livro, eu entrevistei o John Green, sim, até agora eu não consigo acreditar que isso aconteceu, mas basicamente, é um livro que tem uma uma coisa fora do comum, assim. É um livro cheio de moral, vamos dizer assim, mas ensinamentos, tá? Vamos mudar essa palavrinha. É um livro cheio de ensinamentos que fazem você acabá-lo e falando... Uau! É verdade. É verdade. Porque, de qualquer maneira, o Quentin, pra quem não sabe a história, é o personagem principal. Eu tô aqui, essa edição que eu tenho é a edição já do filme, tá? Que eu ganhei. E já com a cara, eu não vi, né? Tipo, sabe? O modelo maravilhoso aqui, que faz a Margo no filme. Basicamente, o Quentin conhece a Margo desde pequenininho, eles são vizinhos, e a Margo é totalmente diferente dele. O Quentin, que é um garoto fofinho, um garoto que faz tudo certinho, né? Tudo ali do jeitinho que todo mundo quer que ele faça, que estuda sempre pra prova, que é o melhor aluno da escola. Tem dois mulheres amigas que são muito legais, mas que também fazem parte desse mesmo universo que ele faz. E a Margo, desde pequena, já é totalmente diferente dele. A Margo, ela gosta de mistério, e ele já começa de um jeito muito bonitinho aqui, dizendo que todo mundo pode ser um mistério, né? Todo mundo pode ter, pode fazer um milagre na vida. E que cada um meio que nasceu pra fazer o seu próprio milagre. Então olha só como ele começa, ó. Na minha opinião, todo mundo tem seu milagre. Por exemplo, muito provavelmente, eu nunca vou ser atingido por um raio, nem ganhar um prêmio Nobel. Nem virar ditador de uma pequena ilha do Pacífico, nem ter um câncer terminal de ouvido, nem sofrer combustão espontânea. Mas, se você for levar em conta todos os eventos improváveis, é possível que pelo menos um deles vai acontecer a cada um de nós. Eu poderia ter presenciado uma chuva de sapos, poderia ter pisado em Marte, poderia ter sido engolida por uma baleia, poderia ter me casado com a rainha da Inglaterra sobre o vivido mês da deriva no mar. Mas, meu milagre foi diferente. Meu milagre foi o seguinte, de todas as casas, em todos os condados, em toda a Flórida, eu era vizinho de Margot Hot Spilman. E esse é o milagre do Quentin, segundo ele. Isso, na verdade, já mostra um pouquinho quem é o Quentin, porque se a Margot gosta do milagre, vive por ela mesma, tem um pouquinho de... Ela sempre foi egoísta, eu diria assim, sabe? Me perdoem os fãs da Margot. O Quentin, o milagre dele foi conhecer a Margot, segundo ele. Isso torna um personagem um pouco chato, sabe? Você vai indo, ele é meio bobo, às vezes você fica tipo, nossa, Quentin, pelo amor de Deus. Perceba, ela não quer, ela não quer que você corra atrás dela e não viva sua vida. Pô, o Quentin está perdendo seus amigos por causa dela. Vamos lá, se valorize, gatinho. Vamos lá, você fica pensando meio assim. Mas no final, é muito legal porque ele serve pra gente, o Quentin serviu pra mim em muitas partes do livro como uma representação da inocência que a gente tem. E eu ficaria muito feliz se eu tivesse lido esse livro ou visto esse vídeo que eu estou fazendo agora, enquanto pequena. Porque eu que estou numa fase, nos auge dos meus 23 anos, repensando algumas coisas da minha vida, da minha personalidade, eu fico pensando assim, até que ponto esse mundo dos adultos tinha que ser tão sacana quanto é, sabe? Até que ponto eu ser uma pessoa mais inocente ou não, né, mas eu ter inocência me torna uma pessoa pior, né? E o Quentin representa isso pra mim. e amargo representa essa vida que ele custa enxergar, custa entender, né? E basicamente, o grande lance desse livro, logo no começo vocês vão perceber isso, e por isso que eu gostei tanto dele, e o filme conseguiu captar bem essa parte, eu pelo menos achei, é que você nunca sabe a realidade do outro, você nunca sabe quem o outro é, e você tem que viver de acordo com as suas próprias leis, tem que viver de acordo com o seu próprio caráter, você tem que viver de acordo com o que você acha que é certo, desde que você pregue o bem ao próximo, né? E isso é a única coisa que importa. Então, essa série de morais, mas principalmente o fato de que chama a cidade de papel, um dos motivos é que a Margot fala que todos nós vivemos numa cidade de papel, e que a gente simplesmente não tem, não pensa em nós mesmos, que a gente só trabalha, só faz isso, só faz aquilo, e aí chega e não pensa no que a gente quer de verdade, a gente quer ser o outro, a gente quer ser melhor para o outro, sempre, a gente nunca quer ser melhor para a gente, né? E é muito louco isso, e a Margot, ela quer ser melhor para ela, por isso que ela é um pouco egoísta, por isso que quando eu falei egoísta no começo eu fiz um aspas aqui, e o Quentin quer ser o melhor para Margot, não para ele, então a gente vai acompanhando esse crescimento do Quentin, e também entendendo que ele faz parte disso, esse é o Quentin, e que de qualquer maneira toda essa idealização que ele faz da Margot é uma coisa de que mostra que é um personagem e que a gente nunca sabe a realidade, a gente não sabe a versão da Margot aqui nesse livro, sabe? porque a versão da Margot é apresentada nas últimas páginas, porque é o tempo inteiro o Quentin narrando, então se você ainda não sabe a história, o Quentin, ele é o desenho da Margot, ele cresce com ela, e ela é assim, a pessoa mais incrível da escola, a pessoa mais foda, a pessoa mais, sabe assim, ela é maravilhosa, e ele é apaixonado por ela, ele acha que ela é mais incrível ainda do que ela é, e aí um dia ela aparece na janela dele e fala, ó, seguinte, eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer, eu preciso do seu carro, na verdade eu preciso de você dirigir do seu carro, e ela, tudo começa porque ela descobre que o namorado dela tava traindo ela com outra menina, então ela faz uma série de coisas, de provas, para, assim, com a melhor amiga, com o namorado, com o fulano, com o ciclano, todo mundo que ela quer ter uma vingancinha, assim, basicamente, e depois de fazer tudo isso com o Quentin, junto com o Quentin, ela some, ela desaparece, e o Quentin vai à procura dela, tentando achar as pistas que ela deixa, e, enfim, tentando, perdendo toda uma parte da vida dele, muito importante, porque eles estão pra se formar no ensino médio, pra procurar a Margo. Isso não é spoiler, isso é logo no começo, e é muito legal, porque no livro isso é muito diferente do filme, eu achei, porque no filme é muito estupetão, assim, no filme quando você vê, ele já tá procurando ela, mas aqui no livro você acompanha a infância, você acompanha os pensamentos do Quentin, você acompanha muito mais de perto, assim, de toda essa busca dela e a explicação dela em relação à cidade de papel, ao sermos, né, personagens de papel e tudo mais, então dá pra, você fica muito, psicologicamente, a gente fica muito mais ligado aos personagens do que no filme, pelo menos eu tive essa impressão, mas basicamente, sem querer falar muito mais, porque de Anguim é de Anguim maravilhoso, né, e todos os personagens que ele faz, todos os livros que ele faz, tem ali um ensinamento, tem alguma coisa, mas eu acho que de todos, até agora que eu já li, esse é o que mais a sair pensandinho, sabe, a sair pensando, nossa, uau, né, até que ponto a nossa inocência tem que ser maior, até que ponto a gente conhece os outros, até que ponto o que eu tô fazendo tá certo, até que ponto existe o errado, sabe, então, eu acredito muito que apesar de todos os, apesar do Quentin ser um personagem que fica um pouco complicado, né, que uma hora dá vontade de dar um chacoalhão e tudo mais, e da Margo também ser uma pessoa que às vezes eu tenho vontade de entrar no livro e falar, ô, ô, por favor, sério, para com isso, cara, você tá acabando com a vida alheia, mas ela tem uma representatividade, o próprio Quentin também, que é o que eu disse agora há pouco, assim, eu queria muito ter lido esse livro mais nova, porque agora, né, eu já tô com outra mentalidade, já tô com outra vida, já tô com outras coisas, mas eu queria ter conseguido pegar todos os exemplos desse livro e aplicar na minha vida, né, para eu entender exatamente como que funciona essa vida e como nós, seres humanos, somos seres falhos e que, às vezes, nem tudo é o que parece ser, sabe, assim, então, é muito louco, assim, a gente passa por isso o tempo inteiro, eu tava falando com a Lully, que todos nós já tivemos um amargo na vida, né, assim, porque é assim que funciona a nossa vida, é assim que é a vida quando, dos adultos, quando a gente tá entrando na nossa vida dos adultos e quando a gente ainda é inocente o suficiente, independente que fase a gente tiver, certo? eu espero que vocês tenham gostado dessa minha última crítica e a notícia que eu meio que correlacionei foi o próprio fato do lançamento do filme, né, que não tem outra pessoa falando sobre esse filme, assim, é impressionante, o lançamento foi estrondoroso, o John Green esteve aqui no Brasil, foi muito legal, então eu achei que eu podia terminar desse jeito e até porque agora o novo estilo que eu já vou contar pra vocês é o seguinte, Giovanni e eu faremos um clube do livro, logo, logo vão ter outros convidados, mas basicamente é o seguinte, nós vamos pegar o livro, lermos juntas, né, e depois vamos sentar pra gravar um vídeo pra vocês, dizendo a nossa opinião e debatendo sobre aquilo, é, e o próximo livro vai ser do John Green, não é muito legal? O próximo livro vai ser o Teorema de Caterine, então vamos ver o que a gente vai achar, porque eu acho que era o único livro que nem eu, nem Giovanna tínhamos lido ainda, vamos ver o que vai ser, vamos ver se o senhor John Green vai conseguir manter aí essa força que ele teve, em todos os outros que a gente achou, que a gente gostou muito, certo? Eu espero que vocês gostem dessa nova fase aqui do canal, da Gi, e eu espero que vocês tenham gostado desse meu último vídeo nesse estilinho cabine literária de ser, certo? Um beijo e até a próxima quinzena já com esse novo estilo. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Eu não sei bem, então é isso, vídeo, tchau! Tchau! Ai, que bonito de gostinho!